Telespetadores, Cruz Vermelha Timor-Leste coopera o Secretário de Estado de Comunicação Social, onde força a informação prevenção surto Covid-19. Liru-se de rádio no Televisão Siraia Timor-Leste. Presidente, Cruz Vermelha Timor-Leste, Madalena Hanjam Hassuru Malu, o Secretário de Estado de Comunicação Social, Mereço juvinal a cara quinta-feira, rodiculia com o assunto prevenção surto Covid-19 recensia. Liru-se de rádio na Televisão. Nunes, população em áreas remotas, bele acesso. Isso é importante ter até os dias. Nós estamos com a sua apoio, serviços de rádio entre o governo e Cruz Vermelha, que divulga informação em geral sobre a atividade de Cruz Vermelha. Obrigada. A Cruz Vermelha, Timor-Leste, Mós, na FATIN continua o programa da Dabemos para a Comunidade Atununé, Comunidade Cira Belejala Prevenção, FACE Limã. Fortunato Martins, Lucas da Costa, RTT Ali.